Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender a como resetar o SketchUp ao padrão. Então vamos lá? Às vezes você está com o teu SketchUp aí, com as configurações totalmente diferentes, você quer restaurar ele ao padrão. Eu vou fechar o SketchUp aqui, e aí nós vamos vir aqui na lupinha, aqui embaixo, ou apertar o Windows R e você vai digitar regedit. Dá um Enter. Sim. Antes disso, pessoal, eu peço para você que não é inscrito, que se inscreva. Será um grande prazer ter você conosco. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Toda semana nós temos inúmeros vídeos de conteúdos novos. E agora, nós vamos clicar aqui, hkCurrentUser, aqui Software, e aqui Sketch, e aqui SketchUp 2016. Você vai ver a sua versão, e aí você vai clicar na sua versão. Botão direito em cima, e excluir, sem dó, sem medo, sem piedade. Tem certeza? Sim. Excluiu. Ok. Você não apagou ele do seu computador, você apenas resetou as informações do seu software. Vou clicar e vou abrir ele novamente. Vai aparecer como se você estivesse instalando ele do início. Continuar. Você não vai perder seus arquivos feitos nele. Você vai escolher o modelo. E abrir o seu software aqui, perceba que as ferramentas aqui voltaram todas ao padrão. Para você que estava com o Vray, ele se encontra aqui. Basta apenas habilitar as ferramentas na barra de ferramentas. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, bem como se deu certo também. Se inscreva no canal, não se esqueça. Clique em curtir, deixe aqui meu forte abraço e até breve.